Música Viemos até a cidade de Cariúz, a 35 km da cidade de Iguatu. A cidade de Cariúz vai entrar para uma rota turística de fé e devoção. Um santuário que está sendo construído e há poucos dias vai ser inaugurado aqui na cidade, em honra à Mãe Rainha, será um dos maiores marcos aqui na cidade de Cariúz. E é claro, você é o nosso convidado especial a vir conhecer esse santuário e também iremos falar com o padre responsável, o padre Ranildo. Sabemos que a padroeira de Cariúz é Nossa Senhora Auxiliadora. E é claro, vamos perguntar como foi que surgiu essa devoção à Mãe Rainha aqui na cidade de Cariúz. E também como foi que surgiu essa ideia de construir um santuário em honra à Mãe Rainha aqui na cidade de Cariúz. Música Estamos nesse momento com o padre Iraniudo, que é o paroco aqui da paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora na cidade de Cariúz. Padre Ranildo, muito bom dia, seja muito bem-vindo, agradeço pelo seu apoio, a sua dedicação aqui em receber a nossa equipe. Padre Ranildo, como foi que surgiu essa devoção à Mãe Rainha aqui na cidade de Cariúz? Bom dia, Éricos. Bom dia aos que nos acompanham através de Guatu.net. Então, há em torno de 30 anos que já existe o movimento de chances da Mãe Rainha na diocese de Guatu. Então, praticamente das 26 paróquias, quase todos têm o movimento da Mãe Rainha. Por sinal, o terço dos homens nasce de dentro do movimento Mãe Rainha. E chegando aqui em Cariúz, como eu já tinha essa espiritualidade mariana, e com Nossa Senhora do título Mãe Rainha, achei por bem também trazer para aqui esse movimento. E como diretor espiritual, assistente eclesiaste do movimento na diocese, eu achei por bem a gente fazer esse santuário dedicado à Mãe Rainha, visto que o santuário filial da Mãe Rainha mais próximo fica em Garanhuns, em torno de 700 quilômetros daqui. Padre Anildo, como foi que surgiu essa ideia, como o senhor incorporou aqui a devoção à Mãe Rainha, como foi que surgiu essa ideia aqui de se aprofundar mais, construindo esse santuário, que na verdade a gente, você que está nos assistindo em casa, vai ver as imagens, é uma obra magnífica, muito bonita, e é claro, idealizada pelo senhor. Então, eu lembro que eu morava ainda no seminário de Quixadá, e certo dia me veio o desejo de, chegando a ser padre, construir algo para Nossa Senhora, não sabia aonde, nem como, nem como e nem qual o título. Mas quando a coisa é de Deus, então ali já foi a manifestação do desejo de Deus, e aos poucos foi alimentando, e na caminhada da vida, da pastoral, da espiritualidade, Deus se encarrega de dar o direcionamento aonde fazer, o que fazer, como fazer e quando fazer. Padre, o senhor passou por várias paróquias, e claro, com certeza cidades também, e por que cariu isso? Quando a obra é de Deus, a gente não questiona o lugar, né? Na verdade, eu passei por poucas paróquias como padre. Na caminhada, passei por muitos lugares, Quixadá, Crato, Acopiara, Jucás, Mombás. Em Mombás eu morei nove meses, e depois quatro meses em Jucás, isso depois de padre. E depois de ir para cá, como paroco, em março, fez seis anos que eu estou aqui, mas que já estava há quase dois anos, então agora em novembro faz oito anos que eu estou aqui na paróquia de Cariúcio. Padre, como foi que a população recebeu essa ideia muito bonita, magnífica aqui do senhor, e como foi as contribuições para a construção desse lindo santuário? O povo acolheu com carinho, sobretudo, Cariúcio tem sido um eixo, viu? Contribuindo através do carneio, voluntariamente, um doa um saco de cimento, outro doa mais, e nessa união tem algumas pessoas também de fora que contribuem, mas Cariúcio tem sido um eixo que tem feito com que a expressão viva do acolhimento do que foi proposto. Padre, a inauguração está para acontecer dia 18, agora de novembro, um domingo, e a gente queria saber como está a expectativa do senhor, e como é que está sendo organizado as caravanas que vão vir de várias outras cidades também, que a gente já recebeu essa informação, da diocese, toda a diocese já estão se juntando, as paróquias estão se juntando para que se formem caravanas para que venham aqui a cidade de Cariúcio no domingo. Então, está prevista a programação da seguinte maneira, em torno de nove da manhã, nove e meia, vai estar chegando essas caravanas, tanto de diversas paróquias da diocese, tive conhecimento já também de outras paróquias, de outras dioceses, como por exemplo, Crato e da diocese de Quixadá, lá de Boa Viagem, vem do Crato, vem de Altaneira, vem de Campos Salles, e no primeiro momento vai estar Graça Melo, cantora lá de Juazeiro, acolhendo o povo, cantando com os shows bonitos que ela faz. Depois, a irmã Cassiana, que representa o movimento de châncio no Ceará, ela mora em Fortaleza, vem para dar uma palestra, depois haverá um texto conduzido pelo pado da Comunidade de Boa Semente, fundador lá de Quixará Mubim, e depois, meu dia, o almoço, à tarde, em torno de um e meia para as duas, haverá adoração também conduzida pelo pado da Boa Semente, e às quatro da tarde, a missa com o Dom Edson. A previsão de pessoas, o senhor já tem alguma previsão de quantas pessoas possam vir a participar desse evento durante o todo domingo? Estamos acreditando que é aproximado um pouco para mais, um pouco para menos, em 1.500 pessoas. Padre Anildo, conte para a gente como é cada espaço que está sendo colocado à disposição, nesse lindo santuário, aqui na cidade de Cariúz. Então, eu quero também aproveitar o momento para explicitar um pouco do que vocês já gravaram lá, filmaram. Tem o santuário paroquial da Mãe Rainha, três vezes a admirável de Xansta. Abaixo dele, como vocês puderam ver, tem um pequeno auditório para as palestras, formações, quando vier ter retiro lá. E tem ao lado a recepção, tem o confessionário, tem a tenda, tem a lojinha de artigos religiosos, tem os banheiros, tem também o restaurante. E para cada construção dessa foi pensado em um nome, que eu vou dizer aqui agora. A recepção é Casa de Isabel, por isso ela tem um formato de casinha, e dando sentido que Isabel recepcionou Maria. O auditório recebe o nome Auditório de Xansta, Xansta quer dizer belo lugar, que fica na Alemanha, o primeiro santuário original. Os demais que foram sendo construídos é chamado santuário filiais. Esse é um paroquial. No Ceará não temos nenhum santuário filial. Temos no Brasil 23 santuários filiais, construídos pelo movimento de Xansta e assumidos por eles. Esses são os que determinam santuários filiais, construídos e assumidos pelo movimento de Xansta. O primeiro que foi construído foi em Santa Maria. O último no Brasil foi em Caieiras, São Paulo. No mundo hoje temos mais de 230 santuários. Então tem o confessionário chamado Confissionário Casa do Filho Pródigo, onde o pai acolhe o filho com abraço, com perdão. A tenda para os eventos será chamada Tenda Monte Sinai, dando sentido aonde Jesus ensinava, também lá. E a loja Jerusalém, restaurante Monte das Oliveiras, onde Jesus alimentou tanta multidão. E haverá também uma outra parte de lazer para quem quiser comemorar aniversário de casamento, de vida, termo de curso, chamado Espaço do Lazer, Diácono João Luiz Pós-Obom, que é o diácono permanente que trouxe o texto dos homens para o Brasil. E depois haverá mais três construções. Uma residência para as irmãs, que vão estar lá, é chamada Casa das Irmãs Marta e Maria. A casa do Padre Reitor, Casa Padre José Kentini, que é o fundador do movimento Mãe Rainha. Padre José Kentini, este ano fez 50 anos do seu falecimento. Por isso achamos por bem, por providência também, a inauguração acontecer neste ano, que no dia 15 de setembro, fez 50 anos, dia de Nossa Senhora das Dores, que ele faleceu. No dia 18 de novembro, no dia 18 de outubro de 1914, Padre José Kentini, com um grupo de seminaristas, selou esta aliança de amor no santuário, na capelinha dedicada a São Miguel, que passou a ser o santuário da Mãe Rainha. E depois terá hospedagem para as pessoas se acomodarem, para retiro, para descansar, chamada Pousada, Casa da Mãe, onde a gente se sente bem, se sente à vontade. Quero, desde já, reforçar o convite para todos aqueles que estão nos acompanhando, assistindo, para viver esse momento de alegria. A Diocese de Iguatu tem mais de 50 anos, mas agora, pela primeira vez, tem um lugar de peregrinação mariana, dedicado à Mãe Rainha. Então, presente, não para a paróquia de Cariúz, mas para a Diocese de Iguatu. Nós temos dificuldade, carência de lugares para retiro, temos que se deslocar para outras Dioceses, e aqui, se Deus quiser, teremos essa graça. Padre Nandildo, estivemos aqui, a equipe de reportagem, há um ano atrás, fazendo o lançamento da Pedra Fundamental. E a gente observou que foi uma obra que, graças a Deus, foi muito rápida, que é a construção, a edificação dessa obra aqui na cidade de Cariúz. Então, de fato, graças a Deus, tem sido muitas graças que a gente vai percebendo explicitamente como a obra é de Deus, e Deus e Nossa Senhora se encarrega. Por exemplo, primeiro foi a luta para que eu conseguisse o terreno com o Denoc. Depois, uma estrada que só tinha um caminhozinho que só subia uma moto para dar assistência a uma torre de uma antena lá em cima. Depois, consegui a energia, dez postos com o transformador. E, em 8 de dezembro, que vem, faz um ano que foi sentado o primeiro tijolo. Então, a gente tem percebido claramente como tem sido tantas graças de Nossa Senhora naquele lugar, chamado Santuário Tabo da Graça. Padre Nandido, a gente quer agradecer a sua receptividade aqui, a gente que acompanhou o Santuário, e as imagens vão estar correndo aí, você que é nosso amigo internauta. Também é só um momento de agradecer, não só nessa equipe, mas também a todas as pessoas que se engajaram durante esse ano, nessa linda obra desse Santuário Mãe Rainha aqui na cidade de Cariúz. Eu agradeço de coração e Deus e Nossa Senhora mais ainda, não vou citar nome para não esquecer, quero agradecer em nome do nosso pastor, Dom Edson, que tem dado todo o apoio, essa alegria nossa está sendo a alegria dele também. Então, na pessoa do nosso pastor, eu agradeço de coração todos aqueles e aquelas que têm contribuído com oração e com financeiramente, que Deus abençoe e a Mãe Rainha também. Música e a Mãe Rainha também.